Você já ouviu falar em vinho na caixa? Sabia que essa é uma das grandes tendências no mundo do vinho? Isso mesmo, na Europa e na Oceania, essa tendência que acaba de chegar no Brasil existe há mais de 50 anos. Se você tem curiosidade para aprender mais sobre a Bagging Box ou vinho na caixa, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos semanais. Aproveita e dá aquela força para a gente, vai? Dá um like nesse vídeo e compartilha com os seus amigos que também são fãs de vinho. Eu sou a Jéssica Marinzec, sommelier da Evino e no Por Trás do Rótulo de hoje, eu vou te falar do Conchego, a nova marca de vinhos da Evino. E que tem todo um diferencial. São vinhos na caixa, ou seja, a famosa Bagging Box. Não sei se você sabe, mas a Evino já lançou vinho na lata, drink na lata, um vinho rosê para ser tomado com algumas pedrinhas de gelo. E dessa vez nós estamos lançando a nossa marca de vinhos na caixa. Ela se chama Conchego, que vem mesmo da palavra aconchego, porque no final das contas, esses vinhos aqui, eles são um abraço, um aconchego que você precisa no seu dia a dia e a gente sabe. E você sabia que dentro dessas caixas lindas aqui, cabem o equivalente a quatro garrafas de vinho? Isso mesmo, quatro garrafas de vinho equivalentes a essa daqui, ó, de 750 ml. É bom demais, né? Mas daí você vai me perguntar, Jéssica, então quer dizer que tem quatro garrafas de vinho aqui dentro dessa caixa? E a resposta é não. Não é bem assim. Aqui dentro dessas caixas lindíssimas, tem uma embalagem fechada a vácuo. E que protege o seu vinho. Ao redor dessa embalagem fechada a vácuo, você tem essa caixa de papelão que também é bastante reciclável, viu? Na lateral da caixa tem uma parte pontilhada pra você pressionar e destacar esse papelão pontilhado. Dentro da caixa você vai encontrar a torneira da sua bagging box. É só puxar com cuidado e ajustar a saída do líquido para fora da caixa. Uma das grandes vantagens da bagging box é que após a abertura da torneira, você pode deixar essa caixa aqui na sua geladeira por até 30 dias. Isso mesmo. Em geral, com as garrafas de vinho, a gente aconselha no máximo três dias. Ou seja, essa daqui é a grande pedida pra família brasileira, não é mesmo? Além disso, o custo-benefício de levar essa caixa por três litros, ao invés de comprar quatro garrafas, é campeão. E é o que faz da bagging box um produto imbatível em diferentes mercados no mundo inteiro. Bora agora conferir o vinho, o líquido que vem dentro dessas caixas? O conchego vem em três versões, rosê, tinto e branco. O rosê é produzido com a uva tempranilho. Ele tem esses aromas bem gostosos de fruta vermelha, de morango, de cereja. Já tô imaginando aqui uma harmonização com tartar. Ó, ele é fresco, tem um corpo leve, perfeito pro dia a dia. O conchego tinto também é feito com a uva tempranilho. Mas no nariz a gente percebe toda a diferença dos aromas, né? Cereja, um pouquinho de bala de caramelo, sabe? Ameixa, vamos ver em boca. Não tem taninos muito agressivos, corpo médio super correto, bem equilibrado. Eu tenho certeza que você vai gostar do conchego tinto e também do rosê, né? Até porque eu ainda não experimentei o branco e eu acho que você vai gostar também. O branco é feito com a uva airem, que é a uva branca mais plantada ali na Espanha. A uva airem, pra quem ainda não conhece, tem a capacidade de gerar vinhos com aromas um pouco mais neutros, o foco ali na fruta cítrica e vinhos brancos bem coringas, perfeitos pra serem tomados sozinhos ou com alguma harmonização. Mas bora provar o conchego. No nariz tem esse toque de pera, de flor branca. E em boca ele é bastante leve com esse toque cítrico, que é muito comum da Airem. Olha, essa é uma seleção campeã, na dúvida leve as três caixas pra casa. E pra finalizar, o nosso conchego foi produzido pela Bodegas e Vinhedos Verun, uma vinícola premiada ali na Espanha. E aí, gostou de conhecer mais a linha Conchego? Então corre, baixe o app da Evino agora mesmo, pra garantir algumas caixas de conchego e forrar a sua geladeira. E depois volta pra comentar aqui o que você achou dessa linha. Obrigada e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Tchau!